A nova EMEB é a Luísa de Azevedo. Exatamente. No dia de hoje, nós marcamos a entrega desta importante obra. A última obra abandonada que eu herdei de gestões passadas. Aqui foram investidos quase 20 milhões de reais. Além da importância de terminar uma obra abandonada, ela tem um significado muito especial. São as crianças. Com a inauguração desta obra, nós zeramos a fila da creche aqui no Jardim Calux, no Beatriz e no Planalto. Uma conquista importante e compromisso da minha gestão não ter crianças na fila de espera, principalmente da creche. Nós estamos fazendo um retorno gradual, com responsabilidade, respeitando a vontade dos pais. Se você não se sente seguido ainda em trazer o seu filho, nós respeitamos. Ele não terá nenhuma punição. Porém, o retorno é necessário. Nada substitui o ambiente escolar. Principalmente para as crianças que, como nessa unidade, estão tendo o primeiro contato com o ambiente escolar. Quero agradecer a Andréia, nossa diretora desta unidade, A professora Silvia Domini, ao Marcelo Lima, nosso vice-prefeito, ao secretário aqui, Luciano Ega, nosso secretário de obras. E a partir de hoje, todos vocês, pais, encontrem isso como um patrimônio seu. Isso não é da prefeitura. Isso é da sociedade. Isso é da cidade. E cuidar disso é cuidar das nossas crianças. Está entregue a nova Luís de Azevedo, a última obra abandonada de gestões passadas que nós entregamos no dia de hoje. Muito obrigado. Parabéns, Calux. É uma oportunidade que vai dar para os pais e para as mães poderem trabalhar, poder fazer aquilo que é necessário, sabendo que seus filhos não estão bem cuidados, com a alimentação, numa estrutura nova.